Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Silvânio Barcelos e estamos dando continuidade à nossa série de vídeos programada para este ano de 2023, com temas relacionados à história, geopolítica e também atualidades, que são destinadas aos meus alunos da Escola Tiradentes e aos amantes do conhecimento em geral. Pessoal, a aula de hoje terá um enfoque geopolítico e nós trataremos da Revolução Verde promovida pelo então ministro Alisson Paulinelli, que era ministro da Fazenda no governo de Ernesto Geisel na década de 70 aqui no Brasil. E o ministro Alisson Paulinelli, ele realizou um grande feito, que foi recuperar aí o solo do cerrado brasileiro. É fato este que colocou o Brasil na vanguarda da produção de alimentos em escala global. Quer dizer, o Brasil de importador de alimentos passou a se configurar como um grande player internacional na área de alimentos e também uma potência do agronegócio. Bom pessoal, essa história, né? Esses fatos, por si só, são bem interessantes, pois eles desmontam uma narrativa que é promovida aí pelos globalistas no sentido de colocar o Brasil como o grande vilão do clima, né? Pensando aí nas questões das mudanças climáticas. Ora, gente, isso aí é um verdadeiro paradoxo. O Brasil, na verdade, ele é um modelo de sustentabilidade, né? A ser seguido por todas as nações do mundo. Todas as nações poderosas do mundo. Mas isso não ocorre, né? Bom, esse protagonismo do Brasil já foi reconhecido até pela ONU, mas eles continuam insistindo numa narrativa falaciosa de que o Brasil é o grande vilão do clima. Isso não corresponde à realidade, tá pessoal? Então é preciso aí tomar a pílula vermelha, né? A Red Pill, de acordo aí com o filme da Matrix, pra gente poder entender profundamente, né? Quais são os objetivos dessa narrativa globalista internacional, que são motivos exclusos, né? Obviamente, o que as grandes potências do mundo e os globalistas estão de olho é nas riquezas do Brasil. Inclusive, na questão da Amazônia estão mais de olho aí nas riquezas do subsolo do que nos animais, né? E habitantes da floresta, ou da própria floresta em si. Bom, pessoal, eu acho que esse vídeo é importante. Eu peço que vocês acompanhem até o fim. Nós vamos ver aí, né? Numa análise da biografia do ministro Alisson Paulinelli, né? Como o Brasil conseguiu operar esse verdadeiro milagre nos cerrados brasileiros, transformando o Brasil em potência do agronegócio. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, eu peço que se inscrevam no meu canal, ative o sininho para receber as notificações e também deixem seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui na plataforma do YouTube. Bom, pessoal, sem mais demora, vamos pra nossa aula de hoje. Bom, pessoal, iniciando aí nossa aula sobre a Revolução Verde de Alisson Paulinelli, o milagre do cerrado brasileiro. Se o agronegócio brasileiro é hoje um dos mais importantes do mundo, muito se deve à visão e aos trabalhos de Alisson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 2021, devido à sua contribuição e dedicação à agricultura tropical, à segurança alimentar e também à sustentabilidade por meio de novas tecnologias utilizadas na agricultura de larga escala no cerrado brasileiro. Paulinelli tem uma trajetória repleta de conquistas e inovações. O engenheiro agrônomo foi ministro da agricultura, um dos fundadores da empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que nós conhecemos como Embrapa, e também responsável pela Revolução Verde no Brasil, que contribuiu para o aumento da produção agrícola brasileira. Natural de bambuí em Minas Gerais e formada em engenharia agronômica pela Universidade Federal de Lavras, Alisson Paulinelli ganhou destaque em nível nacional em 1971, quando assumiu a Secretaria de Agricultura, fazendo de seu estado o maior produtor de café do Brasil, utilizando-se de inovações tecnológicas e promovendo incentivos fiscais. O trabalho de Alisson Paulinelli, centrado na produção de alimentos de forma sustentável, chamou a atenção do governo federal, o então general Ernesto Geisel, que o nomeou para o cargo de ministro da agricultura entre os anos de 1974 e 1979. Foi nesse período de gestão na pasta da agricultura que o agronegócio brasileiro se desenvolveu de forma surpreendente, tornando o Brasil em palco da maior revolução agrícola sustentável da história. O trabalho de Alisson Paulinelli promoveu a autossuficiência alimentar brasileira, reduzindo o custo da alimentação no orçamento das famílias. O trabalho de Paulinelli se baseou no conhecimento científico, tendo como prioridades a modernização da Embrapa e o desenvolvimento de pesquisas e iniciativas para a produção de alimentos no bioma cerrado, que até o início da década de 1970 era visto como degradado e pouco fértil. Só para citar um exemplo aí, pessoal, antes desse período, era necessário fazer aí quatro hectares de cerrado para engordar um único boi, né? Veja só como foi significativo, né, o trabalho de Alisson Paulinelli. O protagonismo da região centro-oeste em relação à produtividade do agronegócio, muito se deve então aí, né, à visão empreendedora e inovadora de Paulinelli. Graças a essa visão, a agricultura brasileira se tornou o que é. Já na segunda metade dos anos 1980, o Brasil atingiu um estágio de produção autossuficiente e passou a crescer constantemente, até se tornar um poderoso player da agricultura mundial. A Revolução Verde de Paulinelli se tornou referência em outros países e inspirou lideranças em iniciativas parecidas com as adotadas no Brasil nos idos da década de 70. Alisson Paulinelli se tornou referência mundial em agricultura e foi elogiado por grandes especialistas no assunto, como foi o caso do agrônomo estadunidense Norman Burlog. Conhecido como líder da Revolução Verde e ganhador do Prêmio Nobel da Paz de 1970, Burlog, em entrevista concedida ao jornal Folha de São Paulo em 1994, foi incisivo ao destacar a importância do trabalho desenvolvido no Brasil ao fazer a seguinte afirmação. O Cerrado Brasileiro está sendo palco da segunda Revolução Verde da Humanidade. Os pesquisadores brasileiros desenvolveram técnicas que há 20 anos tornaram uma área improdutiva na maior reserva de alimentos do mundo. Quero levar essas técnicas para a África, concluiu aí o agrônomo Burlog, né, dos Estados Unidos. Bom, pessoal, vejam bem, né, como o trabalho, a tenacidade e o engajamento do ministro Alisson Paulinelli transformou o Brasil, que era um mero importador de alimentos, em uma potência do agronegócio. Muito obrigado, pessoal. Olha, se você chegou até o final deste vídeo, eu só tenho a lhe agradecer. Você é muito importante para mim, me ajuda na divulgação do meu trabalho e também ajuda no engajamento aqui junto à plataforma do YouTube. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no meu canal e também ative o sininho para receber as notificações e também deixe o seu like para que esse vídeo ganhe relevância aqui nesta plataforma. Pessoal, eu aguardo vocês numa próxima oportunidade, tá? Um cordial abraço e até breve! Transcrição e Legendas Pedro Negri